Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o Madden NFL 20, nosso modo carreira Jogador aqui, quarterback do Denver Broncos Temos aqui uma mensagem da Emily A menininha lá que apareceu pra gente no começo da carreira, certo? Bom, enfrentamos o Oakland Raiders na primeira rodada Vocês sabem que eu tenho um carinho imenso pelo Oakland, né? Fizemos aí uma série com ele, completa com esse time aí no canal Enfim, dando uma olhada aqui no menu Acabei de ver que eu tenho uma parada pra upar aqui, né? Tenho um lance aqui pra upar Ó, eu tô com 81 de overall atualmente Aí eu posso upar aqui na arte de improvisar, nos braços, enfim Nas habilidades do nosso jogador, então eu coloquei aqui um pouco mais aqui Pra gente improvisar dentro de campo Eu acho que é mais o estilo do jogador que eu tô querendo montar aqui, certo? Vamos então avançando Vou mostrar pra vocês aqui, olha aí, os atributos As habilidades aqui também especiais, né? Do nosso jogador Simbora que o jogo hoje É dentro de casa Enfrentando o Chicago Bears, né? Os Ursos de Chicago Tá aí o Denver Broncos entrando O time completo, o time preparado pra mais um jogo Eu falei isso já nos primeiros vídeos, né? Eu não conheço muito bem esse time do Denver Broncos Pra quem é torcedor, deixa aí nos comentários Quem eu preciso tocar mais a bola Quem eu preciso correr mais Quais sonhos, como posso dizer? Talvez a playbook funcione melhor com esse time do Denver Broncos, né? Enfim, qualquer dica vai ser muito sempre bem-vinda, certo? Já me falaram sobre a camisa também, mas eu vou manter a camisa sete Beleza Eu sei, galera, eu sei Já me falaram da camisa, enfim Vambora Primeira pra dez aqui já no começo do jogo Jogo empatado Vamos ver se a gente faz uma corrida aqui Eu não tô... Hum, a corrida é boa A corrida é muito boa Fuxidão e muito mais Muito mais Fuxidão vai direto pra gente Zon Touchdown Denver Broncos Quebrando milhares de tackle ali no caminho Touchdown corrido Não estava esperando Que touchdown Eu preciso conhecer melhor esses jogadores, né? Como eu falei, eu não tinha muita esperança com essa corrida Vamos lá Dez a sete, a virada veio E depois um fio de gol aí Do Chicago O passe é bom, mas tem flag O passe é muito bom pra muitas das, mas eu espero Normalmente é sempre quanto ataque, né? Vamos ver Olha Olha Quem diria Vambora Terceira pra oito Tentar fazer aqui essa conversão de terceira descida Olha o passe no fundo O passe é bom É muito bom ali Pra várias jardas no fundo o passe dele Vambora Primeira pra dez aqui Já estamos em área de cima de gol, né? Agora é só tomar cuidado com a bola aqui Uma corrida aqui Olha Uma corrida Que vai quebrando o tackle Mais uma boa corrida Cara Touchdown Touchdown O time do Chicago jogando bem Passe ele no fundo Passe bom Passe bom Passe bom Vamos ver se eu consigo pontuar aqui Eu sempre esqueço disso, né, cara? Pedi time out e tal Pra pontuar Mas nessa vida ele toma as atividade aqui Não, não Merda, me derrubaram Sacado Vambora Já no terceiro quarto, hein? Dezenove a dezessete Estamos no jogo Passe no meio aqui Já tava chegando a pressão, cara Minha defesa Mano Minha linha ofensiva não segura ninguém, cara Complicado Vambora Mais uma vez aqui Jogada Talvez no Sanders No Butch aqui na direita Lindsay pode pegar essa bola também Ele que já fez dois touchdowns hoje É aqui no ar Que curtinho Passe muito bom Quebrou o primeiro tackle ali Conseguiu Talvez uma ou duas jardas no máximo Talvez nem isso Vambora Já, já Estamos em campo Em campo de fio de gol, né? Pra pontuar Pra pontuar O passe no ar Ali é muito bom O passe é bom Headzone Vamos Vamos Que passe maravilhoso Se liga só A pressão tava chegando Até porque Minha linha ofensiva Não segurou ninguém Olha lá A pressão chegou Mas ele conseguiu Dar o passe E o passe foi Muito bom ali Por muito pouco Inclusive Vambora 19 e 17 É hora de fazer o touchdown Primeira pra gol Primeira pra gol Corrido com o Linds Aí ele que já marcou Dois Ele quase Ele escapa Foi pego ali Ali é Muito perto Daí em zone Vambora A gente tem que pontuar Tem que ser touchdown Aqui Segunda pra gol Vamos Segunda pra gol Eu pulo um pouquinho Aí Não Ai meu Deus Vou ter que pegar Vou ter que pegar Vou ter que pegar Peguei Não Peguei ele Boa Lancei uma interceptação Na endzone Mano Não acredito Aí a galera fica falando Ah mas tinha as outras opções Por que tu não tocou no B No C No Z Rapaziada É muito rápido o lance Cara Você tem que tomar decisão É questão de segundos Milhares de segundos Que a pessoa chegou 26 a 17 Aí desondou um pouco o jogo A gente tava na endzone lá Quando a gente Foi interceptado Muito perto do placar Agora tá meio complicado aqui O passe é bom Ah Ai Não acredito Que eu lancei mais uma interceptação 29 a 17 Complicou um pouco Muito perto aqui Do time no torne Né 3 minutos Pra acabar o jogo Planta o pé Planta o pé Que passe maravilhoso Do fundo Meu Deus Do céu 60 jardas Amigo Algumas tomadas De decisões Eu preciso rever Né cara Não tô muito acostumado Com o playbook De futebol americano Isso Aí É no RB ali Mas calma Vamos dar uma avançada Aqui um pouco mais Vamos dar uma avançada Que um pouco mais na corrida Ninguém veio Ninguém vem na pressão Ah não foi futebol não Já tava fora Não foi futebol não Vambora Corremos muito bem O campo Dá pra pontuar aqui Atenção Atenção no serviço Vambora Chamou a jogada Olha o X Olha o A Olha o X O A Que não passe nele Touchdown Denver Broncos Vamos tentar uma conversão de dois pontos Será? Eu não sei Normalmente eu não tenho essa Esse poder Depois que eu faço touchdown Eu já saio de campo Não sei se eu vou poder escolher ele Provavelmente vai tentar Conversar os dois pontos É o mínimo a fazer Mas tem tempo Dá pra sonhar Bom, eles ficaram mesmo Com um chute extra ali 29 a 24 Faltando um minuto E 12 Dá pra chegar Só precisa ter aqui Ó, a corrida é boa A corrida é boa Pra first down E um pouco mais aqui Com o Lindsay Que tá correndo muito bem Hoje Vambora Tem que arriscar uns passos Mais no fundo Eu não tenho tempo Muito tempo Aqui já tem um Timeout Olha ali O passe aqui no O passe é bom Não dropa não Boa Boa Vambora 9 segundos 9 segundos Tem que ser touchdown Não adianta eu chutar Essa bola não Só tem um timeout O passe é bom Não dropado Ai meu Deus Cara É É que eu falo pra vocês Eu preciso melhorar Essa tomada de decisão No final do jogo Cara Porque Como eu não tô muito acostumado Com algumas Algumas macetes No final do jogo Isso me atrapalha um pouco Porque eu sei Que vocês que assistem A grande maioria Que assiste Goste de NFL Conhece Algumas coisas interessantes Pra fazer no final do jogo Algumas banhas Pedido de tempo Algumas jogadas Correr Tocar mais pra Rota pra fora do campo Pra parar o relógio Eu tô ligado Algumas coisas eu sei Outras coisas eu ainda Tenho que aprender Então se você tem dicas Deixem nos comentários Que é sempre muito importante Que aí eu tento Botar aqui Em jogo Aqui na nossa série Certo? Não mais Derrota aqui Para o Chicago Não foi uma derrota Muito boa Vinte e nove E vinte e quatro Nós jogamos bem Passamos mais Corremos mais Merecemos a vitória Certo? Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E fui So long